Oi, oi, oi! Seja muito bem-vinda a mais um Encontros com a Su. Tenho dificuldade de ter orgasmo, é normal? Então hoje a gente vai falar sobre isso. Eu acabei me atrasando hoje porque estava uma tempestade aqui no Rio de Janeiro e só Jesus agora deu uma acalmada. Mas estamos aqui firme e forte, terça-feira de carnaval. Como foi o carnaval de vocês? Animado? Não animado? E aí? E aí hoje a gente vai falar sobre a dificuldade de mulheres que têm de chegar ao orgasmo. E aí eu enquanto, não me apresentei aqui, sou Suela Encernadas, psicóloga, sexóloga e eu ajudo mulheres a chegar ao orgasmo mesmo que nunca tenha tido antes. Então hoje a gente vai falar do que pode estar por trás dessa dificuldade de chegar ao orgasmo ou até mesmo dessa ausência de orgasmo aí e a gente vai olhar aí um pouco para isso. Então vamos lá. Só para a gente poder, vamos situar aqui todo mundo, orgasmo é aquela sensação que a gente tem. Se a gente for pegar o ciclo da resposta sexual humana, tanto dos homens quanto das mulheres, a gente vem com um desejo, que é aquela vontade, que muitas das vezes pode ser uma vontade da gente criar essa vontade ou às vezes pode vir uma vontade por a gente estimular alguma parte do nosso corpo ou os cinco sentidos que eu já falei aí. E isso pode vir tanto a gente estimulando e forçando o nosso corpo a reagir ou a gente realmente vendo uma cena, uma série, um cheiro, um gosto, uma voz, né? E vem para a excitação. A excitação é o seu corpo correspondendo a tudo isso que você está vendo, sentindo, tocando ou até mesmo estimulando para acontecer e conforme essa excitação vai acontecendo chega no pico máximo de prazer que é o orgasmo. E depois tem aquele momento ali de descanso, período refratário e tudo. Então isso tem a... é exatamente assim que funciona. Então existe um terço da população brasileira tem dificuldade de chegar ao orgasmo ou não chega ao orgasmo. Então um terço, né? É bastante... é bastante gente, né? Eu sempre falo que é por volta de 33, 34% aí da população brasileira segundo o Instituto de São Paulo, né? Que fez esse estudo há um tempo atrás. Ele fez essa pesquisa e a gente tem aí essa... essa... esses dados para mostrar para vocês. E aí, por que eu quero falar sobre isso? Porque eu vejo muitas mulheres que falam assim... Elas têm um orgasmo, porém elas falam assim... Ai, mas eu só tenho o orgasmo clitoriano. Eu queria ter o orgasmo pela penetração também. Então vamos lá. Você já tem esse orgasmo, entendeu? Porque o que eu falo é... O estímulo... O estímulo, na verdade, vai mudar. Você vai ter um estímulo anal, um estímulo mamário, um estímulo clitoriano, um estímulo vaginal, um estímulo pelo ponto G, um estímulo dormindo, um estímulo fazendo exercício. Não sei qual vai ser o estímulo, mas as sensações de um orgasmo são as mesmas. As mesmas no sentido de você tem várias possibilidades, mas é exatamente isso. É o nível de excitação que vai vindo até você ter essa descarga elétrica aí. Então, eu quis falar sobre a dificuldade de se chegar ao orgasmo, porque tem mulheres que conseguem chegar ao orgasmo. Então o que precisa ser feito? Precisa estimular outras partes do seu corpo, investir mais nas preliminares. É aquela coisa bem do investir no desejo e na excitação que vai se chegar ao orgasmo, porque você já sabe que você tem, né? Você já tem essa... Eu diria que esse pré-requisito está muito entre aspas. E às vezes uma anorgasmia, por exemplo, é uma mulher que não tem orgasmo, ou ela não tem orgasmo, e aí existem vários níveis de anorgasmia, né? Que anorgasmia é a ausência de orgasmo, e ela pode ser primária, ou seja, você nunca teve, e você nunca vai ter. É mais raro, né? Isso, mas ainda assim, existem mulheres que nunca terão, e não existe como, não existe nenhum estudo até hoje que diz a razão exatamente que essa pessoa nunca vai ter. Mas a grande maioria tem, né? Nunca estimulou o seu corpo a ponto de se chegar ao orgasmo, entendeu? E essa é a grande questão, né? A gente poder estimular mais o nosso corpo, que eu acho que muitas das vezes a gente fica muito limitada. E aí, por exemplo, a gente fica limitada a alguma questão do que a gente já ouviu ao longo da nossa infância, do que a gente já ouviu, já sentiu, alguma coisa que pode ter bloqueado, pode ter impedido, pode ter atrapalhado. Hoje, nos tempos atuais, algo que de repente aconteceu há muito tempo atrás, né? Então, por exemplo, aí tem a ausência primária, né? A anorgasmia primária, desculpa, que é aquela que você nunca teve. Inclusive, a secundária que você já teve, mas aconteceu alguma coisa que você passou a não ter mais. E aí, às vezes, pode ter sido a troca do parceiro, às vezes pode ter sido algum trauma, às vezes pode ter sido uma cirurgia, né? E aí acaba que essa é a secundária ou a situacional. A situacional é aquela que a pessoa só consegue ter orgasmo em algumas situações e em outras ela não tem. Então, por exemplo, eu vejo muitas mulheres que têm essa questão de eu só consigo gozar em tal posição, eu só consigo gozar fazendo tal coisa, eu só... E aí essa acaba sendo realmente a mais... A que eu mais escutei, né? Não gosto de dizer a mais comum, mas foi a que eu mais escutei. Então, ela acaba... Ela acaba atrapalhando bastante, né? E aí, vamos lá. Vamos falar das questões emocionais. E quais são as causas emocionais? Eu vou focar aqui nas coisas, nas questões emocionais, porque eu sou psicóloga e tem até uma parte que a gente poderia olhar da fisiologia, mas aí é algo muito mais específico. Mas ainda assim, a gente pode abordar aqui. Então, vamos lá. Algumas questões que podem atrapalhar muito a sua chegada ao orgasmo, ou que, de repente, você tenha essa dificuldade aí de chegar ao orgasmo. Primeiro, você, de repente, pode ter tido uma educação muito rígida, né? E aí, aquela história... Hoje mesmo, eu estava atendendo uma cliente e ela falou que a... Ela falou que a... Ao longo da vida dela, ela ouviu os pais dela, né? Ela era do interior. E aí, falou... Você não pode fazer isso. Você não pode, porque mulher tem que ser assim. Mulher tem que ser assada. Então, um monte de rigidez aí. E que, imagina, você está ouvindo das pessoas mais importantes da sua vida. Seus pais. Caramba, não pode, não pode, não pode. Tá bom, então. Isso se torna uma verdade para você, né? Não, não pode. Ou, às vezes, nunca se conversou sobre isso. Será que você, quando era lá, né? Na sua adolescência. Quando você começou a entender mais sobre esse tema. Alguém chegou e conversou com você? De como é que funcionava? Como é que não funcionava? O que você precisava fazer? O que você precisava não fazer? Ou será que... Ou será que, simplesmente, você aprendeu aí com amigos? Você aprendeu, de repente, numa rede social? Você aprendeu com o que outras pessoas falavam? Outros adultos falavam? E isso também acabou criando aí uma... Uma verdade na sua vida, né? Então, isso acaba ajudando bastante. Por exemplo, quando você tem algum trauma, né? E aí, eu acabo atendendo muitas mulheres que sofreram algum tipo de abuso. Algum tipo de violência sexual e o quanto que isso atrapalha muito a sua chegada, né? Ao orgasmo. Porque, imagina, você, de repente, entendia de uma forma e alguma coisa aconteceu. E isso mudou na sua vida. Porque teve uma questão, né? Muito grande, muito impactante aí na sua vida. Uma questão emocional muito forte. Então, isso pode ter bloqueado bastante algum trauma, né? Alguma violência aí que possa ter atrapalhado. Então, às vezes, é aquilo, né? Lembra como eu já falei? Pode ter sido por isso que você acabou desenvolvendo uma anorgasmia primária. Ou até mesmo você tinha e depois passou a não ter, né? Então, pode ter sido isso. Por exemplo, com relação a... Do relacionamento mesmo. Uma dificuldade de comunicação. Uma dificuldade de poder falar das coisas, né? Das suas vergonhas. Do que você quer. Do que você tem vontade. E o quanto que, por exemplo, brigas constantes no relacionamento podem dificultar a sua chegada ao orgasmo. Por quê? Porque imagina quem é que vai conseguir querer transar, querer ter prazer, querer se excitar com alguém que você vive brigando, com alguém que você nunca se entende, com alguém que é completamente diferente de você ou se tornou completamente diferente de você. E vocês não conversam sobre mais nada, vocês não têm mais admiração um pelo outro, vocês não têm mais nada disso. Como vai conseguir? Entendeu? Então, essa pode ser também uma das razões aí de ter atrapalhado. Por exemplo, eu vejo muitas mulheres, né? Que depois que casam, depois que têm filhos, que param de se cuidar, né? Param de cuidar do seu corpo, param de cuidar da sua cabeça, param de fazer coisas por você e se colocam lá em último plano. E aí eu sempre falo isso. Você precisa ser a pessoa mais importante da sua vida. E se hoje você não é, você precisa olhar aí pra ver o que que tá acontecendo e o que que você precisa... E o que que você precisa fazer pra melhorar isso. Então é muito, muito, muito importante. Você que hoje tá num relacionamento desgastado, tá num relacionamento em que, de repente, não tem mais admiração, não tem mais prazer, não tem mais sintonia, eu vou te falar, não é pra se separar, não. Porque essa é a forma mais fácil que se tem. É vocês realmente poderem se olhar, conversar, entender, procurar ajuda. Sabe? Procura ajuda de um especialista que pode estar ajudando. Porque isso pode estar dificultando a sua chegada ao orgasmo. Por exemplo, alguma questão, alguma disfunção sexual, tanto dela quanto dele, né? Uma disfunção sexual masculina pode ser uma ejaculação precoce. E aí uma ejaculação precoce do homem pode fazer com que a mulher não tenha orgasmo. Porque ela não consegue chegar a tempo hábil de conseguir. Então ela realmente acaba tendo... Ela não chega por uma questão de tempo, simplesmente, entendeu? Então imagina, isso pode atrapalhar. Ou até mesmo uma disfunção sexual feminina, como um desejo hipoativo, né? A pessoa não tem o desejo. Por exemplo, qual é a diferença entre frigidez e anorgasmia, né? Na verdade, a frigidez é quando a mulher não tem essa capacidade de se excitar, né? Não vem nenhum estímulo que a excite. Então essa acaba sendo uma mulher frígida. Isso é uma disfunção sexual, né? Porque a gente recebe os estímulos externos ou até mesmo nós mesmos nos estimulamos, seja mentalmente, seja corporalmente. E a mulher frígida, ela acaba tendo essa ausência ou essa dificuldade aí ou essa incapacidade de se excitar. E o que, por exemplo, a anorgasmia é a ausência do orgasmo. Realmente, ela não consegue. Ela até se excita, ela até tem prazer, mas ela não consegue chegar lá no ponto máximo e ter toda aquela descarga, né? De adrenalina e tudo. Ela não consegue ter. Ela consegue ter prazer, ela consegue se excitar, mas ela não chega ao orgasmo. E a frigidez, a mulher, nem consegue se excitar. Entendeu? Então, essa é a diferença. Então, por que eu quero falar sobre isso? Porque, sim, uma disfunção sexual, ela pode estar hoje. E aí, é algo que você precisa também cuidar com um especialista, né? Normalmente, uma terapia sexual e tudo. porque, na maioria das vezes, são questões que estão ligadas às questões emocionais. Como, por exemplo, uma dificuldade no trabalho, brigas constantes no relacionamento, ansiedade, depressão. Existem muitas questões que estão ligadas. como eu acredito na psicologia, né? Eu, enquanto gestalt-terapeuta, eu acredito que o ser humano, ele é um só. Não existe essa divisão entre mente e corpo. Então, se a mente, se a minha mente não está bem, o meu corpo, em algum momento, vai acabar reagindo a isso, né? E do mesmo jeito que o meu corpo, não estando bem, a minha mente, em algum momento, vai começar a reagir ao que o meu corpo está sentindo, está refletindo. Então, é muito importante a gente poder ter esse equilíbrio e poder cuidar das duas partes, né? E quando a gente cuida do nosso emocional, que eu te digo que, para mim, é 80%, 80% ou mais das... Na verdade, se eu te falar que, dos meus atendimentos aqui, pouquíssimos, não sei exatamente quantos, né? Mas muito pouco foi função somente orgânica. Muitos eram... Chegou já, para mim, no consultório. Orgânico com emocional, muitos só emocional. Pouquíssimo, pouquíssimo, pouquíssimo foi só o orgânico. Então, o quanto que isso realmente acaba afetando bastante tudo isso que eu falei, né? Não só das disfunções sexuais, como esses transtornos nossos que a gente tem hoje, né? Infelizmente, muito vigente, né? Como uma ansiedade, uma depressão. Isso acaba afetando muito a questão sexual também, né? Porque está ligado ao emocional e a gente, sendo um só, como eu falei, acaba afetando. Não tem como não afetar, né? Por exemplo, outra questão que acaba afetando bastante, uma baixa autoestima, né? Esse cuidado que a gente acaba tendo pela gente, cuidado da gente, né? Falei errado, mas tudo bem. Esse cuidado pela gente, que muitas das vezes essa baixa autoestima faz com que isso não aconteça ou isso diminua, isso acaba afetando muito. Porque você acaba se deixando de lado e aí muitas das vezes não tem um recurso externo e isso acaba virando quase que bola de neve, sabe? Então é muito importante você cuidar aí de você, da sua autoestima, de coisas que você pode estar fazendo por você aí, porque isso acaba realmente afetando bastante, né? Falta de comunicação entre o casal. O quanto que isso realmente acaba afetando e muito, né? Não falar dos seus desejos, não falar das suas vontades, ficar com medo de falar alguma coisa e de repente o que A, B ou C vai pensar e tudo. Então, por exemplo, outra coisa que dificulta bastante é essa questão dos pensamentos que... Imagina, você está lá super tentando curtir o clima e aí começa a vir um monte de pensamento na cabeça. Será que eu fechei a porta? Será que eu mandei o e-mail? Será que o meu celular está para vibrar? Será que eles estão ouvindo? Será que... Sei lá, você... É tanta coisa na cabeça. Mas assim, esses pensamentos A, B ou C, quando vem, você não está inteira ali naquele momento. Então, você acaba não curtindo. E quando você não curte, isso afeta muito, muito, muito o seu caminho para o orgasmo. Então, quando você cria, né? Todos esses pensamentos A, B ou C, você não está ali inteira. Você não está do jeito que... Do jeito que você precisa estar para se chegar ao orgasmo. Que é você estar inteira, né? Você poder sentir cada situação ali, né? Porque algumas mulheres só conseguem gozar em uma posição específica. É normal? Então, foi o que eu falei, né? Que é a situacional. Só consegue ter orgasmos com alguma situação, com alguma posição, de um determinado jeito. É... Não vou dizer que é normal, né? Porque não é a melhor palavra. Mas é muito comum. Essa realmente é a que... É a que é mais comum. E o que pode te ajudar, na verdade, é você conhecer mais o seu corpo e descobrir aonde mais que você... Que você tem, né? O seu corpo pode ser aí muito erógeno. O seu corpo é muito erógeno. E existem várias outras partes dele que pode aí te dar prazer e te excitar a ponto de você conseguir chegar ao orgasmo. Então, tem como. A partir do autoconhecimento, eu te digo que é o número um para você conseguir chegar ao orgasmo. Como identificar a ejaculação precoce? Porque nem sempre o meu parceiro goza rápido. Mas, na maioria das vezes, sim. Como identificar? Qual o tempo certo, mais ou menos, que leva para gozar o homem? Então, uma média de uma relação sexual dura, normalmente, de 10 a 12 minutos. E uma ejaculação precoce é quando o homem não consegue controlar a ejaculação dele e que pode durar até 2 minutos. Tem gente que em segundos já... Mas, normalmente, até 2 minutos é considerado uma ejaculação precoce. mas, porém, contudo, todavia, você precisa aí estar pelo menos 3 meses e isso acontecer com bastante frequência. Porque, vamos supor, existem várias situações que faz com que o homem acabe gozando rápido, né? Por exemplo, muito tempo sem sexo. Muito tempo sem sexo. Ele vai acabar... Na próxima relação, ele acaba indo rápido demais. Então, minha linda do meu coração... Eu vou até fazer um tema dessa live. Eu preciso lembrar de falar sobre isso em algum vídeo. Então, minha linda, se você quer ter mais orgasmo ou quer passar a ter orgasmo, eu te digo... E o seu marido, de repente, ele é mais rápido do que o normal ou você, muitas das vezes, fica na vontade, eu te digo que é muito importante vocês terem uma frequência maior aí pra ele poder durar mais nas próximas relações. E aí, assim, você consegue estimular mais o seu corpo, estimular mais ali aquele momento a dois e te facilitar a chegar ao orgasmo. Porque se você quer passar a ter orgasmos nas suas relações e você transar uma vez por mês, vai ser difícil, porque ele vai ficar segurando, segurando, segurando. E quando ele for, vai ser rápido demais. É difícil do homem se controlar quando ele tá há muito tempo sem. Agora, se ele tiver ali uma constância, não precisa ser também todo dia, porque eu sei que muitas das vezes a gente não consegue ter toda essa frequência aí. Mas você, de repente, pensar, caramba, uma vez por mês, realmente é muito pouco. Mas todo dia também é muito. Então... Eita, acabou de vir mó raião. Então, será que de repente um equilíbrio aí duas, três vezes na semana, será que isso não pode te ajudar a você conseguir sentir mais prazer e chegar mais ao orgasmo? Porque ele vai conseguir ter mais esse tempo aí de excitação pra até poder... Eita, vocês ouviram, gente? Ai, gente, tava demais aqui. Nossa, teve um aqui que até eu gritei. Meu filho, coitado, começou a chorar e eu acabei, por isso, demorando até a fazer a live. Mas raiou, também fica um pouquinho. Eu não gosto muito, não. Mas então, voltando. Então, é muito importante você poder também entender que o seu corpo precisa ser estimulado mais assim como o dele pra vocês poderem durar mais juntos e vocês juntos terem mais prazer e vocês juntos chegarem ao orgasmo. Normalmente, eu vejo muitos casais que conseguem chegar ao orgasmo juntos porque eles estão naquela sintonia ali, naquela frequência, sabe? Não é... Não fica nem muito, nem pouco. Fica ali um equilíbrio. E isso é bem... Isso é bem bacana pro casal. Entendeu? Vamos lá. Professora top. Não sou professora, não. Eu só sou uma psicóloga e sexóloga que ajuda aqui vocês cada vez mais. É verdade que o sexo todo dia diminui o risco de câncer de próstata? Ixi, eu não sei te dizer. Mas eu sei que... Todo dia, eu não sei. Mas eu sei que a verdade estimula. Realmente, existem estudos que comprovam que diminui mesmo. É muito importante pro... É muito importante pro homem por conta... Ah, eu não vou saber exatamente explicar, não. Mas eu sei que... Todo dia, todo dia, exatamente. Eu não sei. Mas quanto mais frequência você... Você fizer, com certeza, melhor. Depois eu vou... Depois eu passo esses dados aí direitinho, tá? É só me mandar uma mensagem lá que eu... Que eu coloco. Se o homem priorizar o orgasmo da mulher e se facilita a mulher a chegar ao orgasmo? Com certeza, com certeza. Na verdade, não é uma pergunta. É uma afirmação. É verdade. E aí, o que eu sempre falo pra alguns casais, né? Que eu atendo em que ela acaba tendo uma dificuldade maior de se chegar ao orgasmo é a gente sempre estimular ela antes, né? E aí, depois, ela vai lá e faz de N maneiras. E aí, qual é o bacana disso pra mulher, tá? Porque, assim, é claro que a mulher é importante ela continuar tendo prazer. Então, essa pode ser uma ótima forma... Olha, fica a dica aí. Essa pode ser uma ótima forma pra você, lindona, conseguir ter mais de um orgasmo numa mesma relação. Por quê? A partir do momento em que você, né, estão lá juntos e aí, eu não sei se ele vai estimular com a mão, se ele vai estimular com a boca, se ele vai estimular com o vibrador, se vai ser pela penetração. Não sei qual vai ser o estímulo, mas você, pum, chega ao orgasmo. Se você continuar estimulando o seu corpo, você pode conseguir ter um novo orgasmo. Por quê? Porque, às vezes, aquele... Aquela crescente, né, do excitação, chegou ao orgasmo e aquele periodozinho de descanso ali, de repente, se você continuar estimulando, não necessariamente aquela... Por exemplo, se você tiver tido algum orgasmo clitoriano. Se você conseguir estimular uma outra parte do seu corpo, você pode pegar meio que... Ai, eu peguei agora... Esqueci o gancho que eu podia dar. Mas, sabe, você vai no vácuo, sabe? Você, de repente, consegue ter mais de um orgasmo porque você vai lá e continua entrando na onda, sabe? Então, a minha dica é... Chegou o orgasmo uma vez, continue estimulando ou a mesma parte, se não ficar muito sensível ou dolorido, ou vai estimulando outras partes do seu corpo e, de repente, vai dando prazer pra ele e aí pode ser que você consiga chegar e até um orgasmo múltiplo. Olha que beleza. Verdade. Duas vezes na semana seria o ideal. A média do brasileiro é de uma, duas vezes na semana, mas eu te digo que... É... Eu te digo que realmente é... É... Umas duas vezes na semana é realmente o ideal. Ih, o celular tá mudo? Meu Deus do céu. Eu espero que não, porque aqui realmente ainda tá chovendo muito, mas o pior já acabou. Esse barulho aí no fundo são trofões, está chovendo muito aí, né, tá? Eu tive que atrasar aqui a minha live porque tava impossível de fazer. Era muita luz, muito barulho e a minha internet ficou muito instável. A gente desligou todo o disjuntor até realmente ficamos uns 10 minutos aí pra poder voltar. Era muita chuva e muito barulho, gente. Muito, muito, muito. Frequência de sexo dificulta o orgasmo da mulher, igual acontece com o homem? É, por quê? Na verdade, o que que acontece? A mulher, ela acaba não estimulando. Vamos supor, ela estimula uma vez ali o corpo dela. E aí o corpo dela até percebe que as coisas são boas, né? São prazerosas e tudo. Mas aí depois ela vai estimular, sei lá, duas semanas depois. Caramba! O sexo é, quanto mais se faz, mais se quer fazer. Quanto menos se faz, menos se quer fazer. Aí você vai estimular duas semanas depois, tipo, seu corpo praticamente esqueceu. Brincadeira, mas assim, sabe? É isso. Então, estimular mais o corpo, né? Continuar estimulando, e aí vendo aonde excita mais, aonde excita menos, o que precisa fazer pra poder facilitar... Eita! Treme até a janela. O que precisa fazer pra poder estimular mais o seu... O orgasmo feminino, isso é importante, assim como o homem também. O homem, se ele transa agora, e vai transar daqui a duas semanas, é completamente diferente o sexo pra ele também. Porque ele acaba acumulando toda aquela energia ali, e acaba que ele precisa colocar pra fora de uma forma muito rápida. Então, eu sempre recomendo que ficar muito tempo sem sexo é realmente desfuncional, não é saudável, nem pra ele, nem pra ela. Sabe? É muito importante encontrar um equilíbrio. Então, hoje, essa cliente que eu tava atendendo, o marido quer todo dia, e ela quer uma vez na semana. Caramba! Será que não existe um equilíbrio ali entre o todo dia e uma semana que fique bom pros dois? Que fique prazeroso pros dois? É isso que todo casal precisa conversar. Sabe? Então, de repente, entender mais sobre isso pode ser que ajude bastante. Tá? Deixa eu ver aqui o que é mais. Ai, meu Deus, já me... Eu esqueci de colocar o... Ah, então. Eu já falei sobre isso, né? Então, por onde começar? Você precisa identificar aí o que que tá acontecendo hoje com você, né? Se tem alguma questão emocional, se, de repente, você tem até alguma dor na sua relação, ou se você... Ou se você, de repente, percebe que existe uma disfunção sexual sua ou dele, né? Ou no nível da excitação, ou no nível da ejaculação precoce. E o quanto que isso pode tá aí atrapalhando a chegada ao orgasmo aí, sua. Então, primeiro, identificar. Caramba, como é que tá meu casamento hoje? Como é que tá meu relacionamento hoje? A gente se diverte, a gente se dá bem, ou a gente praticamente não conversa. É só forma agressiva de se falar? É só pedindo? Só com o dedinho, sabe? É só de uma forma ríspida? De verdade? Vai ficar difícil? Será que, de repente, hoje é uma questão de vergonha do seu corpo? Vergonha de você se tocar? Vergonha de você poder dizer o que você quer? Será que, de repente, tem a ver com mitos ou tabus que você ouviu ao longo aí de anos? Ou que, de repente, pessoas importantes que passaram aí pela sua vida falou pra você e você pega isso como uma verdade absoluta e não filtra hoje? Peraí, hoje, eu com tantos anos, né? Em pleno 2023, será que isso ainda faz sentido? Será que essa frase ou essas frases ainda fazem sentido hoje na minha vida como eu estou no meu relacionamento e tudo? Eu uma vez parei pra refletir sobre isso. Meu Deus, o que eu tinha de frase que não era minha, sabe? Que eu fui apertando F5 e falar, cara, peraí, isso não me pertence mais. Tá, isso eu ouvi, mas eu não sou mais aquela pessoa. Eu mudei, eu entendi, eu me atualizei, eu estudei, eu me informei principalmente dos meus valores também e fui filtrando e fui vendo o que que funciona o que que não funciona pra mim hoje. Então, eu te convido a você também conversar um pouco com você, refletir um pouco sobre isso pra ver será que isso que A, B ou C falou, será que de repente o que eu vi, eu li ainda faz sentido hoje? Tem a ver comigo? Entendeu? Isso pode ajudar muito você começar a cuidar desse emocional, é claro que uma uma psicoterapia, né, uma terapia, não só uma terapia sexual, mas uma terapia com psicólogo também ajuda bastante a você ter mais esse autoconhecimento e esse autoconhecimento liberta, não só o emocional, mas o físico também e sim, facilita a sua chegada ao orgasmo, não é à toa que dois módulos do meu método Prazer A2 são exatamente voltados pra questão do autoconhecimento, pra questão de autoestima, são mais de 10 aulas que eu falo sobre isso, pra depois sim a gente falar da sexualidade feminina, pra depois a gente falar de relacionamento e de apimentar a relação, tem todo um embasamento ali que é importante a gente olhar e cuidar, pra justamente a gente não sair querendo passar os pés pelas mãos e aí falar caraca, mas não adiantou, então isso faz diferença bastante, eu só faço quando ela tá subindo pela parede e é muito melhor quando ela quer, é, mas eu acho que de repente estimular a mais, lembra gente, o sexo ele começa no bom dia lá quando você acorda, então às vezes elogiar, beijos, carinhos, carícias de ambas as partes, pra mim esse tipo de preliminar é tão saudável, faz tanta diferença ao longo do dia, ou aquele que só fica na cobrança, só fica estressado, só fica, cara, isso não dá tesão em nenhuma das duas partes, entendeu? Então, isso acaba dificultando. Tem alguns remédios naturais que realmente são afrodisícolos que ajudam a ter mais vontade, ou é mentira, como por exemplo a maca peruana. Olha, a maca peruana eu já usei há um tempo, né, e é realmente um estimulante natural, assim como o tribulus terrestris, né, são raízes naturais e que estimula, mas o que eu sempre falo é que não é mágica, eu não vou chegar, ah, peraí então, ai, tomei, passou, não é uma alopatia, igual a gente toma, tô com dor de cabeça, vou lá, tomo um remédio, pum, resolvo, não, não é assim que funciona, você precisa fazer isso, você pode tomar a maca peruana, sim, mas você também precisa cuidar da sua cabeça, cuidar do seu emocional, cuidar do seu físico, se alimentar bem, fazer atividade física, lembra, você é um todo, não, não é milagroso, isso não vai fazer, isso não vai te dar algo assim, hum, tomei uma pilulazinha, vou, vou resolver, agora estou ótima, não, mas você tomando, com constância aí, né, a quantidade que precisa ser tomada, fazendo atividade física com regularidade, se alimentando de uma forma saudável, evitando açúcar, fritura, cigarro, bebida alcoólica, em excesso, tudo isso, é um conjunto de fatores, que vai te facilitar, e é você, se excitar mais, e facilitar de você, chegar ao orgasmo, entendeu, é, mas não tem milagre, nenhum desses remédios, eu não conheço, nenhum remédio, milagroso aí, que você toma, e fica excitada, e fica isso, não, agora, você tem como se estimular, claro, eu te digo, que se você usar, os cinco sentidos, que você tem, você consegue se excitar, e ter orgasmo, usar a sua visão, usar o seu paladar, usar o seu olfato, usar a sua audição, e usar o seu tato, sim, se você estimular aí, você consegue, entendeu, é, então, gente, é isso, que hoje é terça, né, eu já estou meio perdida, quinta-feira, teremos lives, eu não vou estar aqui no Rio de Janeiro, mas eu estarei firme e forte com vocês, admito que não sei o tema, mas, é, estarei firme e forte, e espero também que nove e meia, né, por conta dessa chuva toda, eu acredito que eu vá voltar no horário normal, tá, eu vou responder as caixinhas de perguntas, que eu esqueci, tem muitas lá, eu vou responder algumas hoje, e algumas amanhã, tá bom, beijo grande, gente, foi maravilhoso estar aqui com vocês, desculpa o meu atraso hoje, mas realmente a chuva aqui no Rio de Janeiro, deu ruim, e esperem Deus que todos estejam bem aí, porque choveu muito, e trovejou muito aqui, tá, beijo grande, se cuidem, fiquem com Deus, e até quinta-feira, tchau, tchau, tchau.